Você acha que o Temer vai achar um lugar lá pra alguém do Paraná pra deixar o Lourdes no Congresso? Olha, do jeito que a coisa vai, é possível, é possível. Na verdade, hoje o presidente Temer tá lutando pra sobreviver, né? E tá fazendo tudo que tá a solucância. A nomeação do novo ministro da Justiça é um exemplo, claro, disso. Num fim de semana, sem nenhuma razão aparente mudar o ministro da Justiça, evidentemente que foi uma decisão estratégica pra tentar controlar a Polícia Federal, botar uma pessoa mais disposta a fazer isso, né? Então, eu acho que é possível. Vamos aguardar, mas não é impossível, não. É, porque inclusive o Jornal Globo de hoje já tava dando que o deputado, ou até o deputado Loures, o Rocha Loures, o Rob da Mala, tava se preparando pra uma delação premiada, né? É, né. Não, quer dizer, na verdade ele faria isso sem nenhum favor pro Rocha Loures, mas se o Rocha Loures tiver afim de fazer a delação, pra ele não faz a menor diferença, né? Porque ele vai pro... Se ele perdeu o Foro, ele vai pra Curitiba, faz a delação. Se tiver com... Continuar com o Foro, ele faz a delação da mesma maneira, se ele quiser, né? Mas é um gesto, seria um gesto do Temer de proteção que poderia... É, mas lá em Curitiba ele tem, digamos assim, ele tem mais razões pra fazer a delação, né? É, pois é, pois é. Bom, mas voltando aqui ao assunto de hoje, meu assunto da sua coluna, que é a decisão do ministro Fachin de mandar para o juiz Moro aqueles trechos da delação do juiz em que ele se refere de uma maneira muito explícita, muito clara, às contas que ele abriu na Suíça, conta para Dilma e Lula. manda isso para Curitiba, né? E a defesa do presidente Lula, que é que não, que continue no Supremo, né? É, a defesa do presidente Lula tá tentando tirar do Fachin todo esse processo, né? do Joesley. É, diz que o Joesley não tem nada a ver com Lava Jato e que não tinha razão de ser o Fachin, o juiz natural disso, quer que seja sorteado para outro ministro. E, da mesma maneira, tá querendo que não vá para o Moro porque não tem nada a ver com Lava Jato, segundo ele. Mas o entendimento do procurador-geral e do ministro Fachin é que tem a ver, porque a obstrução da justiça tem a ver com a investigação da Lava Jato, né? E dificilmente isso vai mudar, dificilmente o Supremo vai desautorizar o ministro Fachin. O fato é que essa investigação sobre essa conta no exterior, na Suíça, que seria para o Lula e para a Dilma, é a primeira vez que aparece uma conta no exterior atribuída a eles, né? Havia uma conta corrente no Aldebrecht, em outras empreiteiras, mas eram coisas informais das empreiteiras. Agora é uma conta formal na Suíça. Então, rastrear esse dinheiro, para onde foi, quem sacou, se houve transferência de dinheiro de uma conta no exterior para outra conta no exterior, isso aí vai dar uma margem muito grande para identificar de onde veio o dinheiro, para onde foi, quem eram os interessados. É a primeira vez que você tem um rastro, a possibilidade de um rastro de dinheiro, de propina que o delator diz que era para o ex-presidente Lula, para o ex-presidente Dilma, né? É a primeira vez e o procurador-geral, o Janot, destaca esse fato ao justificar o que muita gente acha que foi excessiva condescendência, dar um perdão judicial aos irmãos Batista, né? Depois da anelação. Agora, só um pouquinho, nós temos aqui, ó... Então, Merval, por que não? O que eu ia comentar é que, bom, ainda precisa ser verificado, né? É preciso que o Joel lhe indique quais são as contas e tal, e que aí se possa fazer... Ele diz que tem os estratos, né? Que mostrava os estratos... É, porque a... É, periodicamente para o Bantega, né? Porque a declaração dele é extremamente forte, a gente até separou um trecho aqui que... Vamos ouvir, Merval. Tá. Eu fui lá no Lula, dizer ao presidente Lula, eu não sei se isso tem a ver com isso ou não tem, o quanto isso tem... Como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, ó, vou falar um negócio aqui, tchau. Nós estamos fazendo a doação, nós somos o doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim, nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem, eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Com a Dilma, aí não, com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela. E eu falei para ela, eu falei, contei meio que tudo disso, o presidente, ó, tem duas contas, tem uma que o Guilho falou que era sua, outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula, para ela saber que amanhã se o Lula fosse me cobrar, né? Eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo e eu gasto o dinheiro do Lula, né? E depois o Lula vem me cobrar e diz, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha. Por isso que eu fiz questão de... O Merval, é uma coisa séria pra caramba isso, mas é gozado daquela parte final, né? É inacreditável, né? É inacreditável. É incrível, né? Eu fui lá me defender, né? Porque você sabe, né? Depois o cara dizia, o dinheiro era do Lula, não era seu, você gastou o dinheiro que não era seu e tal. É, é. Que coisa impressionante, né? Impressionante. Isso é o diálogo com a presidente, né? Ele relata ser um diálogo com a presidente. Falou com os dois, né? Falou com os dois. O Lula ficou mudo, aliás, o Lula sempre fica mudo, né? Exato. Você lembra que o Emilio Dabete disse pra ele, contou que disse, ah, presidente, tem uma boa notícia, as obras do sítio vão ficar prontas. Ele ficou mudo, me olhando assim, mudo. Ele não nega nada, mas também não confirma. É, tá certo. Bom, vamos lá, vamos ver se vai ou não pro Moro. Merval, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, senhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti